A desempregada que fez desfeita. Ela então logo depara com o garoto Juninho, que ele é apresentado para o Moacir. Este no calor da amistosa conversação, se esqueceu de tudo, sentindo muita alegria pela visita da Joaninha após um certo tempo lindado. A que devo tão honrosa visita? A jovem um pouco nervosa, sem querer muito mais, por isso. Ele disse, ah, desculpe, senhor Moacir, desculpe, por favor, eu já tinha até esquecido o motivo da minha visita. O Moacir insiste, sim, afinal, o que devo ser honrosa visita, Joaninha? Ao chegar, estava totalmente agitada e queria falar de afogadilho. Dizer que sua mãe estava mal, não, que sua mãe estava doente, também não. Sua mãe, afinal, o que dizer? Após a conversação bem recebida por Moacir, bem imorada que estava o homem, o encontro daquela criança, aquele escritório, a casa adentrar, ficaria por muito tempo observar os menores detalhes. Tudo ficaria bem fixado em Joaninha. Enfim, ela decide falar, senhor Moacir, eu venho aqui, vim para pedir o senhor que visite a minha mãe. Moacir, de início parece levar o choque, mas logo é barrado pela própria Joaninha, que eu conforte dizer, não, nada não, senhor Moacir, apenas talvez um pouco de emoção e saudade de sua visita. Aquele filho da Olga, a Olga desapareceu, né? É a Olga que desapareceu. Porque eu pensei que a mulher que cuidava das crianças era a Olga, não é, às vezes é a mãe dessa menina ali, e ele deve ser filho dele também, isso aí. Não é nada, senhor Moacir, apenas um pouco de emoção. Não, essa Joaninha aqui, é aquela que foi representada, era uma menina lá que ele estava criando, mas já apareceu a mãe dela agora? E ele continuou. Não é nada, senhor Moacir, apenas uma visita. Bem, se diz que tudo dá bem, então eu acredito, e eu creio que é preciso novamente fazer uma visita à querida mamãe. Justificado pela jovem, ele entendeu que o estado de saúde de sua progenitora era bastante animador, que ela não mais se achava camada, e que ela já preparava para um passeio e uma visita a certa. Amigo, ainda assim sendo sentida a sinceridade das palavras do jovem, sim, não. Moacir acredita e a jovem se despede. Quando sai correndo do escritório, é vista por Matilde e demais funcionários. É claro, Matilde sente o coração apertado naquela hora. Ela, tanto impedir a jovem, agredi-la, saiu do seu cantinho de onde se observava, esquecendo também de que era observada pelas governantes e auxiliares. Querendo assim derramar toda a sua furia sobre a jovem, ela, no entanto, deteve-se. Repete novamente, olha de um lado para o outro, e quando que está sendo observada pelos demais, fica totalmente embrutecida, caindo com palavras em cima dos empregados, que estavam ali fazendo seus mal-educados, vagabundo, mexeriqueiro. Os empregados saem envergonhados também por serem pegos em fragantes, observado, a patroa observar os acontecimentos. É um vai e vem dentro da casa, e nisso Matilde olhando de um lado para o outro, observa que mostra que já saía do escritório e rumava para outro local. A Matilde, então, fica sabendo que está conversando com a Joaninha, com o Joanito, e com a... Tem a Joaninha e o Joanito, né? É, ali, junto a uma turma. Ali de um, dois... E a Cimira, né? Aí um de dois já está com dez dentro da casa, já ia ter se empregado com a ABCD, um escritório muito bem montado, quer dizer, já mudou, né? Era outra coisa. Pega o pé do moleque. Macílio! Você pode para também? Pega o moleque, você quer? Você não pode, é doce. Do quê? Quem ficou com tudo, gente? Você viu? É. Bebe ela, né? Vai dar o que te deu, manda. Entendeu? Entendi. Dentro do escritório estava a Cimira, o Juanito lá, a Joanito, né? A Joaninha, que era a... Ali... estava a Mocinha, que era a Mulatinha. Como é que ela chamava a Joaninha? A Joaninha. E o menino. Joanito. Joanito. Depois daquelas... Eram os dois só. Que era só a Mocinha e ela. Aí no fim nasce uma filha. Que é aquela filha. Depois ele encontra com mais... Não, depois ele é a alma empregada. Parcelado de fulano, parcelado de cincuenta. A Joanita cuida da mãe dele. E não tem história da Joanita até agora. Agora a Joanita, que é a moça que cuida da mãe desse moço aí, do Moacir, começa a desvendar a história da... Eu vou visitar a minha... Porque quem manda em tudo, na verdade, é o Moacir. Quem é que paga o... O bem bom da mãe dele? É ele mesmo, né? E esse dinheiro todinho veio dessa mulher. A mulher dele... Joanessa. Ela que mudou a vida de todo mundo. Ela tirou ele da cadeia. E deu inferno. De meter rolo. E ela perdeu os pais dela. E ainda recebeu uma herança. E ela pegou e juntou. Ela já tinha dinheiro. Ficou mais bem de vida ainda. Ao mesmo tempo que ela deu uma condição financiada, deu inferno pra todo mundo. Ela não tinha... Hum... Não é pé de moleque, não. É doce. É doce leite. É muito doce. E você não fala que não é doce. Não, mas dá na mesa, né? Tudo é doce. Hum... E aí, velho? Continua a história. Observar o acontecimento. Eu vai, vem, dentro da casa, e nisso, Matilde, olhando, de um lado pro outro. Obs... Bebe água. É? Não. Tem gasgado, bebe água. O Moacir saía do escritório e arrumava pra outro local. Que ele ia, está a mãe... De não sei quem. É o doce que tá fazendo. O Moacir já saía do escritório e arrumava pra outro local. Não, aguentando pressão, situação, ela vai ao seu encontro dizendo, por que tanta pressa? Você nem mesmo me cumprimentou hoje. Será que ainda não melhorei a fisionomia? Matilde, dizendo isto, ajeita o cabelo, procura se mostrar elegante, quer dizer, né? Moacir detém-se, aguarda que a esposa se lhe aproxime um pouco mais, e logo ela o faz. É interpelado novamente. Ela é interpelado novamente por Matilde, já que ele fazia menção de seguir o curso. Por que tanta pressa? Será que não tem mais um minuto pra mim? Hã? Ela já estava próxima e situava e solicitava que Moacir aguardasse para um diálogo ao que ele se desculpou. Matilde, queira me desculpar, por favor. É que estou com muita pressa, preciso chegar logo em casa de mamãe, parece que ela não está muito bem, preciso visitar. Matilde, não aguentando a sua própria insubordinação e falta de educação disso. E você marcou um encontro amoroso em casa daquela velha maluca? Matilde, o que você pensa? Será que é possível que, meu Deus, que nunca sabe entender de ter apenas maldade em seu coração? Eu, eu, apenas falava, Moacir, nem sei mais o que fazer com você. Um tanto interpestuosa, mas sempre maliciosa, ardilosa, disposta a atacar e revidar, retroceder e saber desempenhar o papel de vítima, concluindo. Bem, é só você voltar para mim e me amar loucamente e tudo estará resolvido. É porque nessa altura ela tinha mais sabido dela, né? Após haver dito... Pior que ela é bem doida, mas ela sabe das coisas. Ele está interessado na menina. Ela sabe de tudo. Só que ela não quer mais dele, porque não tem jeito, né? Bem, é você voltar para mim e tudo terá resolvido. Após haver dito essa palavra, Moacir, observada ainda pela governanta e demais servidores da casa, aguarda com certa malícia, ensinando a resposta do esposo que imediatamente responde, Ah, essa não. Será que você ainda não acordou? Já não são mais de oito horas da manhã? Eu preciso sair. Responde isso, Moacir, sai imediatamente, matido, vendo que tudo aparentemente conspirava contra si, engenho o plano. Entre esses planos, traçado esse para consigo mesmo, começa a falar sozinha e a responder simultaneamente. Os criadores, o servidor... A vida desse povo tinha ouvido para tudo quanto é lado. Não, aqui tudo ficava assim. Os criadores, os servidores, devem ser criados. Como sempre estava observando, troca ideia, ria de mira. É, parece que a patóia está ficando doida mesmo. Por isso está falando sozinho. Enquanto isso, Moacir sai à direção da casa de sua mãe, acompanhada por Joanito e Sinira. Observando a chegada de casa da dona Clarice Mela, o garoto começa a verificar a entrada da casa, as belezas das flores, as árvores das propriedades, e logo ele e Sinira adentrou a casa da vovó. Grande alegria foram festejando aqueles momentos, pois assim que se abre a porta, logo são vistos por Joaninha. Joaninha estava na casa da vó, que não resistindo de contentamento, começa a gritar dona Clarice Mela. Dona Clarice Mela, eles chegaram, continuando insistentemente a chamá-la, não aguardando nem a chegada do visitante, a jovem se digita ao quarto onde a senhora se encontrava e na tentativa de antecipar a acolhida do filho dele, procura as mãos dela e quase que num esforço impossível tenta conduzi-la à sala de visita, porém, antes que eu conseguisse, é deparada com o filho na entrada do quarto. A felicidade geral, beijo, abraço, filho, neta, afinal, o garoto daquela hora também era bem-vindo naquela casa. E, após confortantes momentos, todos retornam para a casa. Não muitos dias se passaram e a conversação ainda não se fizeram mais séria entre Moacir e o garoto. Numa noite após o movimento corriqueiro da casa, o Moacir adentra do quarto e o garoto que se aproxima para o passeio normal com a mesma sininho e a ideia. esse é o meu quarto, irmãozinho, que o papai do céu me mandou. Esse é o meu outro, irmãozinho, que o papai do céu me mandou. Se ele não tivesse ambiente dentro da casa lá desse moço aí, do Moacir, ele poderia morar junto com a casa, morar na casa da mãe dele. É. Né? É. Assim, eu observava que aquela amizade sincera entre Moacir e a filha e o garoto não tinha limites, apenas matido que não se conformava com a felicidade dos treinos. Procurava sempre um meio de tentar a dispersão, mas sempre sem sucesso. Um dia, lá, víamos, o garoto observar as mulheres dentro da casa, em sua companhia estava a sinira, ele acompanhava de uma rosa branca e cheirosa, retirava seus espinhos e teve a inspiração de entregá-la à sinira acompanhada de algumas palavras. querida amiga, não sei como agradecer e sei que ainda não posso, nada posso lhe oferecer, mas se me permite que eu oferecesse esta rosa como prova de nossa eterna amizade. Joanita entrega à rosa, ato contínuo a garota sinira que percebe, recebe com maior prazer, coloca as mãos na flor, como que protegendo-a do próprio peito e a leva no rosto, procurando sorver o seu perfume e como assim o consegue, fecha os olhos e torna novamente a apertá-la com carinho entre o peito e diz obrigado, muito obrigado. a seguir beija-o nas faces com muito respeito, por sinal, muito comovente numa simples garota. Em cena simples e sincera observada maliciosamente por Matilde, que nesse momento se encontrava em uma das dependências da casa, tentando observar a tudo e a todos para posteriormente chegar a proveito. já é assim que observou o ocorrido, Matilde não perdeu tempo, sua cabeça estava sempre cheia de malícia e maldade, como se um espírito ruim estivesse junto dela para deteriorar seus pensamentos e ideias imundas, e eis que tudo logo se liga ao mal. Prometo, essa era a oportunidade que eu sempre esperava. Voltando para a casa sozinha, como sempre estava, Matilde batia com as mãos uma das outras, e falando de si para conseguir. Agora sim, agora eu consigo destruí-los todos. Ela dá uma sarcástica gargalhada e adentra seus aposentos. Enquanto isso, mostra-se que antes tentaram falar da Junito mais seriamente, impedido sempre pela intervenção de Matilde, ainda uma vez mais no seu encontro, vendo que o garoto se encontrava totalmente feliz, adentrar o quarto, e ambos começam uma conversação mais séria. Mostrira pergunta o garoto sobre sua mãe, como já fizeram antes, como era aquela senhora admirável, porque ela faleceu, e dando continuidade à conversação, Mostrira acaba por descobrir definitivamente que a mãe do garoto fora quem ele aparecia um dia na casa de detenção, onde ele amargar a solidão e a amargura de ser um prisioneiro. A emoção para o Moacirio e o garoto era muito grande, ambos não continham as próprias vidas, Moacirio prometeu jamais abandoná-lo, acontecesse o que acontecesse, entre lágrimas, risos, promessas, ficaram ambos comprometidos quanto ao comportamento mútuo. O garoto recebia ajuda sem limites, ficando dessa forma vinculado àquela casa, apesar de que deveria haver um pequeno problema, Matilde, que tentaria por todos os meses separado. Enquanto isso, a felicidade parecia reinar naquela casa, mesmo com alguns pormenores discordantes, os desacordos entre esposo e marido. Nesta altura, Moacirio já dera completa liberdade de Matilde para que ela decidisse amorosamente a situação, estando ele sem qualquer compromisso, estando ele sem qualquer compromisso externo, mas sempre reprimido por Matilde que o submissário. Ele deu liberdade para ela, você vai arrumando amorosa, você vai se virar, mandou ela arrumar ombro, como diz lá fora. E necessitado através da... Porque a palavra não vai falar isso, você vai falar de liberdade amorosa, quer dizer, né? A gente tem que interpretar. E nas conversações entre Joaninha e Dona Clareza Mela, Clareza Mela, o assunto era sempre o mesmo, Dona Clareza Mela queria se descer do jovem, mas havia nesse meio um grande especilho, Matilde, que juridicamente, religiosamente, era casada com Moacir, mas pedia a matrona Joaninha que tivesse lá fé em Nossa Senhora em Santo Antônio, além de que outros santos que tudo iria fazer para que Matilde tomasse outro rumo, vazasse. E seu filho viesse a se casar com ela. Elas riam e pareciam guardar o momento decisivo. Enquanto isso, em sua casa, Matilde não perdia tempo aproveitando para entabular um plano contra a filha que por todas as formas renegava e agora mais do que nunca contra o Joaninho. Andava ela de um lado para o outro procurando ganhar a confiança desempregada da casa a fim de alavancar a concepção do seu plano. Procurando o jardineiro da casa, Matilde tenta dar-lhe um presente, mas procurando buscar o ganho de sua confiança iniciando por elogiá-lo, falando de sua simplicidade, abnegação pelos patrões, pelo zelo do jardim, sabendo que o mesmo vivia totalmente dependente daquela trabalho. Ainda ele faz algumas promessas vantajosas, gratificando-o pelos serviços prestados em tanto tempo e de dedicação. Ao final, mandou o Maia, mandou ainda algum dinheiro extra para a patrô e o filho dele, comprometendo-se tanto aquele serviçal que o deixara meio encabulado. E, como se não bastasse ainda, fez algumas insinuações maldosas, comprometedoras no terreno sentimental. Queria cantar, era o bicho lá, né? Os jardineiros, sem saber nem mesmo como responder, limitar a seu filho patroa, que, enfim, consegue convencê-lo de sua boa vontade. Após tantas promessas, elogios até gratificações para o filho jardineiro, retirando o chapéu que o povo dava em sinal de respeito, consegue, além de agradecer a bondade da patroa, ainda verjale as mãos, o que, a partir desse instante, selar ainda maior comprometimento, mutuo. Matilde, afasta-se toda sorridente, feliz, na corteza de que havia conseguido um aliado para o seu sinistro plano. quebrando um galinho aqui e outro ali, ela dentro da casa e dirige-se aos seus aposentos. Era vigiada constantemente nos seus mais pequenos gestos, porém, como era dona de aguçados ouvidos e olhos abertos a tudo antes de fechar a porta do quarto, dá um repentino olhar de flagrante em quem a observava e seu primeiro contato é com o grande espelho existente no seu parque. Matilde, olha para a sua imagem, solta sorriso sarcástico para si própria e numa conversa consigo mesmo, se fitando sempre ao espelho e dá um desfaixo. Matilde, Matilde, você, só você mesmo. Ele lhe dá uma gargalhada e se deixa tombar pesadamente na cama, onde procura repouso e remover seus pensamentos de vizigança e de maldade. Não muito longe dali, uma jovem procura levar alguns alimentos e alguns necessitados a um orfanato. A orientadora da casa é uma madre totalmente dedicada àquela falera. Olga ingressara naquela casa de recuperação pois um trabalho feito pela madre e suas outras amigas e ora falava que ficou da... Já falou Olga, tá vendo como é? Que lá atrás... Olga lá atrás falou outro nome, aí já voltou a ser Olga de novo, entendeu? É, mas é a mesma Olga, e a que tá trabalhando lá, hein? É, ele falou assim, tem uma mulher que pediu ajuda aqui pra mãe dele, o nome dela é, aí tem um nome que não é Olga, é um nome diferente, aí quando ele, ele fala, salvo engano essa fulana aí, alguém que eu conheço e tal, no final das contas, era... E era, na verdade era, ela mudou de nome, não sei porquê, né? Às vezes não era, eram dois, não é igual a Edson ou Francisco, chama de um que chama de Francisco, outro de Edson, não sabe que é a mesma pessoa. Deixa eu ver, coleta de mantimentos, outros dirigindo da primeira necessidade, afinal diz a madre, irmã, obrigada, muito obrigada, ela dizia que entre tantas dificuldades também encontraram uma santa mulher que tudo fizeram por ela e que a receberam de braços abertos, que, enfim, uma pessoa toda especial para ela. A madre a abençoou por isso e disse que muitas outras santas mulheres apareceram na vida porque essa era a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em casa da dona Cris Mela, como em toda a parte da cidade, o dia começava a perder a sua claridade, o sol já a se esconderam. Vê-se que algumas estrelas começavam a sentir umas aqui, outras mais, além de que outro ponto surge de improviso, como se que é empurrado por sua tarefa, começando a mostrar suas primeiras centelhas, hora branca, hora cinzentada. Não muito tempo se fazia e a grande bola luminosa toma lugar definitivamente em meio de tantas estrelas de muito maior grande, deza, mas que cedem à lua no seu impulso cósmico o privilégio de chamar de clarear a terra. As observações feitas por Moacir e Matilde, obsessão feita por Moacir a Matilde, não gostava nada, logo levanta e se retornar ao lar, buscando assim definitivamente a companhia de Sinira e de Joanito. O escritório de Moacir grandes negócios era o realizado e quanto mais o Moacir trabalhava, é óbvio que Matilde também se aquinhonhava de bens materiais e ela não desistiria definitivamente do amor do esposo. Mas, em suas devagações, ela já não sabia o que era amor, ódio, o que era vingança sentia com o Moacir. A ideia não saía da mente dessa mulher por um só momento. E certo dia vindo até o jardim, Matilde sai do encontro jardineiro que, entusiasmado pela visita da patroa e por não raro acontecimento, deixa de se cuidar de seus afazeres por alguns instantes num gesto tresloucado. Ele procura dirigir algumas palavras de emoção a Matilde, mesmo petições mal colocadas, deixa entrever em seu comportamento a ansiedade, coloca também na inteira disposição da patroa tudo no seu amor. não deixando se intimidar com aquela sinceridade, ao mesmo tempo omitindo da sua autoridade paternal, lançando até gestos provocadores, faz ela algumas lissões, anuações sobre a fidelidade do amor. Querendo algo mais que simples palavra, o jardineiro se deixa envolver cada vez mais e, num gesto definitivamente deslocado, avança postulando a Matilde numa tentativa de agarrá-la, beijá-la, mas é repelido por ela. Tal negativo inesperado deixou-se em saber o que fazer, pelo que deixou a tesoura com que podava as plantas e voltou a casa onde está lá. Matilde sentindo-se totalmente feliz com tudo isso, diz para a consciente está no papo. Vendo-a retornar aos seus aposentos, podia observar o semblante de Matilde e seu ar de primeiras vitórias sobre Moacir, o que, aliás, era o seu primeiro objetivo. Mas, nesse instante, Matilde via a chegada de Moacir com dois meninos, todos bem à vontade, até que depararam com um olhar constrangedor da esposa e mãe que já se achava com difamação. Então, como foi a nova amante, senhor Dom João? A velha fez uma bola colhida ou estará doente como sempre? E você, sua menina desventurada, também observa o amor do pai? E você, garota, ainda que não deu conta de que aqui não é nenhuma creche ou fanato para o mentor? Para o menor, Moacir não mais suportando daqueles gracejos sem graça, responde Matilde. Por favor, as crianças estão cansadas e precisam descansar, por favor, pelo menos agora em que ainda nem acabamos de chegar em nossa casa. Nossa casa? Responde Matilde, censurando, sempre deixando sobre sair em sua resposta que a residência que Moacir antes era parte dependente da união de ambos. Sem mais delongas, Moacir voltando, abraça a filha colocando as mãos sobre os ombros de Joanito, os conduz para dentro de casa deixando Matilde sozinha com as suas ideias. A noite passa, o novo dia surge, Moacir após sua meditação costumeira, levanta-se bem disposto, pronto a supontar. Que página que é essa? 89. Vamos deixar para terminar no outro bloco. Está duas horas gravando. Essa? É, amanhã eu volto e a gente termina. 89, você começou na 36, aí, ó, ainda tem um queijo rapadura. É, mas dá para terminar na próxima vez. Depende, né? Esse aqui é um negócio esquisito. Então, 81, só para a gente saber onde tem que parar. Isso é, são com observação sobre hoje? Não, não, cansado. Nas vistas está cansado, meu cérebro está um pouco cansado. É, deixa eu... Fazer uma pressa? Não, está tudo bom. Bom, faz uma pressa aí comigo. Agradecer mais uma vez a oportunidade do aprendizado e tudo o que nos dá a ser. E que para a casa do Edinho também, mulher dele, filho, Nora, Genro também, todos naquela casa e nesse instante queremos, se permitido for, olha bem, observar que aquele amigo não sabemos nem vimos o nome, não sabemos quem é que é, que está na casa do Edinho, ele possa ser tratado e medicado nesse instante em nome de Jesus. Nós sabemos que aquela fumada que vai ser inserida vai fazer um efeito 100% em nome de Jesus. Nós pedimos para também todas as pessoas necessitadas, necessitantes, as pessoas doentes, do corpo e da alma, sem, sem mencionar porque que é tantas, quase que a humanidade toda, nós te agradecemos por tudo que nós sabemos. Pai Nosso que estás do céu santificado, seja o vosso nome e a nós e as coisas que não se perguntaram para o céu para o nosso para o Jesus aonde perdoe a nossa santificação para o nosso Deus. Não nos deixe cair no coração de Deus e o Senhor para os quais que assim seja. Muita paz. Deixa eu te falar com você. Rapaz lá, enquanto eu fazia a prece, eu rezei para você, aí o pulo é na sua casa. Cheguei lá, estava ali Na entrada ali assim Com as costas, sem nada Não sei, não fui eu Passaram, pegaram Quase que preto Uma pomada quase que preta, assim Passaram nas costas dele Mas eu não vi muita coisa Falei, tá bom, vocês estão ajudando Tudo bem Tudo indica Pelo que eu já tenho em prática É que, não sei Talvez ele Os espíritos, é claro que vão ajudar Mas vai aparecer uma pomadinha de vagabundo Uma pomadinha à toa E vai resolver o problema Aquela pomada que você passou, cadê? Que eu passei? Aquela é É como se chama É como se fala que ela é lendo Agora de novo Presta ela, onde que arruma ela? Não, isso tem que levar Para a proximidade Não, é É que ela é para tirar a dor Lombar Tirar todo tipo de dor O caso dele é ferida É, mas é fácil A dor que você estava sentindo É a dor para durar No meu caso, demorou dois anos Para sararem O senhor tirou a dor De um dia para o outro Porque a pomada lá é burra Ô velho, eu vou desligar então Ai, tá bom, tá bom Eu vou desligar então Eu vejo